Essa música é dedicado, dedicado pra tua mãe, Mães que sofrem pacifídio, Depois de hoje a antiga e o futuro. Também, Estou querendo indicar especialmente, Pra bom, mamãe, O futuro sentimento. Mãe de mel, Hoje que tem nada que te dar, Que te comparar com a vida que vou mudar, Mãe, Mãe de mel, Hoje que tem nada que te dar, Que te comparar com a vida que vou mudar, Mãe, 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 Saber, O tempo passado tudo mal, E vou andar pra tudo estrada, E vou aguentar tudo tomada, Só por fazer no ser feliz, Mãe, Mãe de mel, Amiga, A minha, A minha, Tem palavras que está flávam, Que está compensando, Como o sofrimento, É um silêncio, Também saber, Também saber, O ter fazer do sacrifício, Só por livrar de todo o vício, Vou sofrer por pesadelos, Amor, Amor, Que creio já ser infeliz, Sim, Minda, Pum, Flor, Esta morir, Mañão, Icatei, Valor, Que te comparar com o budo, Mãe, Amor, A boi manta que cubre o mundo inteiro Vamos de saber O tempo passado tudo mal E vou andar para toda estrada E vou aguentar tudo topada Só vou fazer-nos ser feliz E se me dá-bo-flor E te amarei manhã E cá tem valor Que te compara com o budou Mamãe e avó A boi manta que cubre o mundo inteiro Mamãe E se me dá-bo-flor E te amarei manhã E cá tem valor Que te compara com o budou Mamãe A boi manta que cubre o mundo inteiro Que cubre o mundo inteiro E se me dá-bo-flor E te amarei manhã E cá tem valor Que te compara com o budou Mamãe A boi manta que cubre o mundo inteiro E te amarei manhã E te amarei manhã A boi manta que cubre o mundo inteiro E se me dá-bo-flor 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 E se me dá-bo-flor